Bora, vamos fazer uma Golias, vamos fazer uma Golias de Kombi classe S2, seja o que Deus quiser, eu não sei porque que vocês têm essas ideias, na moral, mas vamos aí né, vamos ver o que vai dar com esse carro aqui, maravilhoso, isso, aluga o carro que você vai com o meu carro e a minha tunagem, ah, beleza, vamos lá então. Vamos, ah, eu vou lá, eu acho que eu deveria ter largado lá atrás né, eu vou, eu vou esperar o pessoal aí, que eu tenho que largar lá atrás para ficar, é, o desafio para o Muca. Pronto, todo mundo foi embora, desafio, eita, um ali já era ó, um ali já era, freou demais, ô louco, foi o Claude, caraca o carro está socado no chão, eu dei uma freada aqui, rumou a suar, tá. Quebrou tudo. Pombosa brava, gente, tem que apertar o freio, viu, senão não para não. Ó. Eita. A brabeza da bicha. Bora. Opa, o gol, segura. Segura com bosa. E ela não capota, mano, pode confiar. A bicha é boa. Escapamentão atolado. Eu não sei que viagem que deu nos desenvolvedores do jogo, para fazer esse carro com esse escapamento bizarro. Mas, né, isso aqui é o de menos, é o de menos. É o de menos. É o de menos. Campeonato combi Brasil. Meu Deus. Se bater naquela árvore ali, morre de tétano. Ai, ai, vamos. Cuidado, rapaz. Epa, 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 epa. Esse testamento de simulação ficou doido ali. Vai bater, vai bater. Todo mundo bate ali. Epa, coisa boa. Pelo menos a bicha é até interessante de manobra, hein. Diferencial. Tá saindo fumaça na redução aqui. Eu vou ter que aumentar um pouco a desaceleração. Então, eu vou colocar num 10, para ver se melhora isso aí, hein. Tá saindo muita fumaça. Bora, gente. Bora, gente. Cabe... Meu Deus. Quatro? Vixe, agora ele foi embora, hein. Essa curva aqui, irmão. Vou ver, eu bati o bugatão ali uma vez. Eu fiquei triste, viu. E eu fui seguir ele. Quase que eu vou junto. What the... Uau, eu não sabia que esse carro capotava, não, velho. O outro ali entrou no meio do mato. Rapaz, vai cagar aí, hein. Ô, louco. Rapaz, não sabia... Ô, primeira vez que eu capotei a Kombi. Meu Deus. Não. Sabia que a Kombosa capotava, não, velho. Achava que ela era igual ao gato, só cair em pé. Capotou a Kombi, moço. Ó o escapamentão enterrado. É bom que esse carro aqui é ecologicamente correto, né. Porque vai para debaixo da terra a fumaça. Os desenvolvedores desse jogo aqui são geniais. Impressionante. O nível de inteligência dos caras que fizeram esse jogo aqui. É de outro mundo. Os caras misturam computador com o Xbox e acham que vai não. Vai estar bem sincronizado. Maravilha, hã? Tá uma bosta. Ai, ai. Aí eles fizeram. Não, gente. Ó, vamos... Vamos revolucionar. Vamos fazer um... 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 Um carro ecologicamente correto. O carro que joga fumaça é para debaixo da terra. Pronto. Eu quero ver quem é um hater que vai falar mal. Meu Deus. Esse carro aqui tem um selo Greta Thunberg. De... De... Ecologicamente correto. Selo Greta Thunberg. Pronto. Bora, bora, bora. Vira. O que é isso, rapaz? Tá virando sozinho. Aparecendo o Fusca lá que tem vida própria. É o... Herbie. O cara ali tá longe. Não dá pra buscar mais não. O menino diz que tava longe. Carrinho bom. Bom de manobra, cara. Eu confiei naquela curva lá e capotei. Segura, rapaz. A gente tá soltando fumaça lá na frente igual louco. Bora. Ah, o FPS já deu aquela. Opa, Xbox One Fetch. Deu aquela Xboxada, né? O FPS. A fumaça saindo na hora da redução. Rapaz, o bicho tá bravo lá. Ih, rapaz. O cara foi lá no mato e saiu. O pão bicho é... O próprio é ele mesmo. Já era. Bora com o Bosa. Queria encostar, mas tá difícil. O bicho tá na pegada. O Lude... É Lude... Como é que é? É Lunde alguma coisa. Bora com o Bosa. Que fino do Fioril. Ó, mas encostou, hein? Encostou. Agora, encostar é uma coisa, né? Passar aqui é outra. Finalzinho ali é tenso. Tem que ter coragem. Eu vou na loucura aqui, mano. Ai, vacilei. Eita lasqueira. Que corrida, hein? Que corrida, hein? Vai, vai. Ah. Ih, rapaz. Foi, foi. Rapaz, mandou bem demais. Difícil, hein? Uh. Olha o escapamento. Socado no chão. Selo Greta Thumbé. De qualidade. Pronto. Pronto.